Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Esqueça tudo que agora eu tô na pista, tá? Pra qual país vocês querem ir? Já fala aí, vai, tio, que eu já achei meu bagulho. Esqueça tudo, vai. Pouco pra entender. Pouco pra quem perdeu o passaporte e achou no outro país, tá? Esqueça tudo. Vou até fumar um pra comemorar agora, ó. Vai, fala pra onde vocês querem ir agora, seus carica. Ai, carica, vai, seus carica. Esqueça tudo, bebê, ó. Pra você ver, né, como que nós tá num país que é totalmente honesto, tá ligado? Não é que nem no Brasil. O bagulho é louco, mano. Pedi minha carteira ontem com meu passaporte cheio de dinheiro dentro, tá ligado? Com uma pá de euro. E é o seguinte, mano. Acharam minha carteira, tá ligado? Deixaram aqui no posto aqui de gasolina do lado. Com meu passaporte. Resumo. Com meus euros tudo dentro, tá ligado? Ninguém pegou nenhum real. Vocês acreditam? Aqui, ó. Um monte de euro, filho. Esqueça tudo, ó. O bagulho é louco, né? Aí é o seguinte, o cara me entregou minha carteira, tá ligado? Eu dei 200 euros pro cara. O cara não queria aceitar, não, mano. Não queria aceitar, não. Deixei o bagulho no balcão. Serra milhão. O cara ficou com uma cara de choro. Fala aí, filhote. Isso mesmo, cara. Isso é louco. Eu tô fazendo ideia, né? Bagulho é louco, né? Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso. Até o próximo vídeo. E aí